A água de amar que não tem tamanho O arco de escolar Depois a praça cai E de preguiça no corpo E numa esteira de crime Beber uma água de novo é bom Faça o ar de tampo Ao saquear de tampo Ouvir o mar de tampo O ar de amor de tampo O salto a tarde de tampo Ao viar de tampo Ouvir o mar de tampo O ar de amor de tampo O ar de amor de tampo O seu quarto mar e na ouro Um verde novinho em cor Aरz com fuxura Uma caixa de rosto Com o olhar sensível Encontre